Ru, 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 ru Hoje eu tô à toa de marola Aquelas cenas nunca viu Na onda do black e na toa Depois que usou o paninho Hoje que o barco balança Hoje nós vamos transar Sentar por cima e ficar menina Só não explana pra as amigas Cê não vão querer me dar E você sabe que o pai taca pica Neném, pica de fato que o pai te saca varã No modo beard box com a venda na sua cara Hoje esse dia tu nunca vai esquecer Vai voltar na outra semana já querendo Neném, pica de fato que o pai te saca varã No modo beard box com a venda na sua cara Hoje esse dia tu nunca vai esquecer Vai voltar na outra semana já querendo Tbd Hoje eu tô à toa de marola Aquelas cenas nunca viu Na onda do black e na toa Depois que usou o paninho Hoje que o barco balança Hoje nós vamos transar Sentar por cima e ficar menina Só não explana pra as amigas Cê não vão querer me dar E você sabe que o pai taca pica Neném, pica de fato que o pai te saca varã No modo beard box com a venda na sua cara Hoje esse dia tu nunca vai esquecer Vai voltar na outra semana já querendo Neném, pica de fato que o pai te saca varã No modo beard box com a venda na sua cara Hoje esse dia tu nunca vai esquecer Vai voltar na outra semana já querendo E aí AJ KNOX Sempre na humildade Mais no talento E aí É É Obrigado.